A princípio, nós somos totalmente contrários ao financiamento público. Nós entendemos que o dinheiro para os partidos deveria vir dos seus apoiadores, daqueles dos seus filiados. Por que isso? Primeiro que não é ético, no nosso entendimento, você tirar dinheiro da educação, da saúde, para financiar partido. E segundo, como qualquer coisa, para ter representatividade, você deveria ter esse dinheiro vindo de forma voluntária dos doadores. É isso que faria o partido ter representatividade. Os partidos hoje acabam tendo dinheiro subsidiado, privilégios, benefícios, e não representam, de fato, o cidadão. Além disso, cria-se uma pressão enorme para a criação de partidos, porque são muito privilégios para os partidos. Então, a gente defende que o dinheiro deveria ser privado. Agora, se por acaso fosse para ter algum dinheiro público, a nossa proposta é que fosse um processo democrático. Por exemplo, ano passado foi aprovado mais de R$ 1,7 bilhão para os partidos políticos. E a verba está sendo dividida, basicamente, a grande maioria, 40%, vai para os quatro partidos, que são justamente aqueles que têm a maior quantidade de investigações na Lava Jato. Se fosse para ser algo democrático, no meu entender, a gente deveria pegar R$ 1,7 bilhão, são R$ 140 milhões de eleitores, dividiria pela quantidade de eleitores, daria R$ 12, R$ 13 para cada um. E cada um, na urna, determina para que partido quer que vá o dinheiro, ou se não vá para nenhum partido. Mas essa concentração de premiar os partidos, justamente, que estão mais envolvidos na Lava Jato, com mais dinheiro, sendo dinheiro público, não faz o menor sentido. Vai ser uma campanha mais barata esse ano por conta disso, ou não tem nenhuma ligação uma coisa com outra? Eu acredito que seja. Eu acredito que seja a campanha mais barata. A gente, no Novo, já em 2016, foram as nossas primeiras campanhas, fizemos campanhas muito baratas, usando as mídias sociais, sola de sapato. Esse ano estamos usando um recurso que, pela primeira vez, o TSE liberou, que é a tal da vaquinha virtual. Então, eu, entre os próprios pré-candidatos à presidência, com exceção do Lula, que está preso, sou o que está liderando esse processo. E, interessante, a gente acabou recebendo doações, já com quatro dias, de todos os estados do Brasil. O que mostra que as pessoas, quando são colocadas para doar de forma voluntária, elas se engajam no projeto, diferentemente do que a gente vê hoje. O dinheiro do fundo partidário que o senhor recebe, o senhor devolve para o sistema, é isso? O nosso, a gente recebe cerca de 100 mil reais por mês, desde lá de setembro de 2015, quando foi o registro do partido. Temos hoje mais de 4 milhões de reais, que estão integralmente aplicados no Banco do Brasil. Porque é um problema. Se a gente devolver para o TSE, ele é dividido entre os demais partidos. A gente gostaria de devolver para a Receita, para o Tesouro, que seria uma forma de estar devolvendo para todos os cidadãos brasileiros. Mas a gente já fez uma consulta. Como é algo muito diferente, nunca houve essa consulta, a gente não teve ainda uma resposta de como efetivar isso. Então, enquanto não tiver como devolver, a gente vai deixar lá aplicado. Não vamos usar nenhum tostão, que é o que a gente tem feito. E pretendemos, assim que possível, assim que tivermos uma resposta positiva, devolver todo o principal, mais a renda obtida durante esse período, para o Tesouro. Quer dizer, nesta campanha, o senhor não vai usar desse dinheiro, então? Não vou usar nem do fundo partidário, nem do fundo eleitoral. A gente, o Novo, receberá alguma coisa como um milhão de reais do fundo eleitoral e a gente também não utilizará. E como é que o senhor vai fazer a campanha? Viajando o Brasil inteiro? Com doações, né? A gente, nessa vaquinha virtual até hoje, eu estava comentando que eu fui o que mais arrecadou, arrecadei cerca de 280 mil reais. Teremos doações dos filiados do Novo. Hoje o Novo tem 21 mil filiados, um pouco mais de 21 mil filiados, e eles contribuem com 29 reais por mês. E o partido já começou a fazer algumas campanhas e está tendo muito sucesso, mandando e-mails para os filiados, dizendo o seguinte, olha, durante a campanha, você não quer aumentar um pouquinho a sua arrecadação? E a gente está tendo resultados muito positivos. Realmente as pessoas acreditam na proposta e querem investir na proposta, porque elas sabem que é um investimento que retorna para elas, né? No fundo, o que a gente quer é melhorar o Estado, diminuir carga tributária, ter melhor de serviço, e isso vai voltar para o cidadão brasileiro.